E agora uma última informação, do dia 21 a 25 de agosto acontece a semana de vacinação do adolescente aqui na capital. Pelo menos 130 salas de vacinação vão estar abertas das 9 horas da manhã até as 5 da tarde. Adolescentes entre 10 e 19 anos devem receber atendimento e orientação. Serão ofertados 6 tipos de vacinas, hepatite B, dificteria e tétano, febre amarela, tríplice viral, incluindo sarampo, cachumba e rubeula, HPV e meningo C. Também deve estar à disposição a vacina contra a influenza, para quem não fez em 2017 e também para aquelas crianças que precisarem de uma segunda dose. O objetivo desta campanha é a atualização da situação vacinal de meninos e meninas na faixa etária específica de 10 a 19 anos. Legenda Adriana Zanotto